Fala aí, crons! Voltei nesse vídeo, pessoal! Tô trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft, pessoal! E dessa vez, mano, olha o que tenho em minhas mãos. Não, se liga, se liga, galera, se liga, ó. Olhei aqui pra Chacavral e, mano, ó, vai vendo, galera. Tô tranquilo, tô faves aqui no Minecraft de boa com o meu hoverboard, né? Galera, se vocês quiserem aprender como é que faz isso daqui, não se esqueça, é claro, de deixar aquele joinha no vídeo, beleza? Bom, antes disso também eu queria avisar que o canal agora, galera, o canal tem um aplicativo de celular, isso mesmo. Então, se você quiser baixar aí, é só você entrar na Google Play ou na Apple Store, dependendo do seu celular, né? E digitar Cronos Play e baixar, pessoal, beleza? Ou então, aqui na descrição do vídeo vai ter um link pro meu aplicativo. Além disso, não se esqueça, é claro, de deixar aquele like no vídeo, dar aquele tapão no gostei e bora pro vídeo! Beleza, pessoal, seguinte, pra vocês conseguirem aqui o seu hoverboard, né, é bem simples. Se você precisar de um bloco de comando, vai colocar ele aqui no chão, vai entrar e colocar esse código. Bom, esse código aqui, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? O primeiro link aqui, você pode entrar lá e copiar e colar esse código aqui. Bom, depois disso, você entra aqui, coloca em Always Active, clica em Done e Tchacavral, mano. Vai spawnar essa parada gigantesca aqui, né, pessoal? Cadê? Tem umas placas aqui do lado também, ó, deixa eu ver aqui, ó, beleza. Bom, clicando nessa placa aqui, você vai conseguir todos os itens necessários para construir o seu hoverboard, né? Bom, agora é só tacar no chão, taca aqui no chão, taca no chão e taca no chão e Tchacavral! Galera, lembrando também que você vai precisar baixar um resource pack pra poder funcionar esse hoverboard. Então, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link pro download desse resource pack, beleza? Como vocês podem ver, cara, tá muito maneirinho mesmo. Olha, olha isso, olha isso, mano, olha isso. Tá muito fera, galera, tá muito fera mesmo, né? Pra você usar, pessoal, é só você olhar pra baixo aqui, jogar ele no chão e Tchacavral! Como vocês podem perceber, agora é só você olhar pra onde você quer andar. Por exemplo, se eu olhar pra lá, eu vou começar a andar pra lá. Não tô apertando W, galera, não tô apertando W aqui. Tô só com a mão no mouse e eu vou começar a andar aqui pra direção que eu olhar. Por exemplo, se eu olhar pra direita, eu vou começar aqui a andar pra direita. Se eu olhar reto aqui, eu paro de andar e se eu olhar um pouquinho pra baixo, que é meio como se eu estivesse inclinando o meu corpo, né? Eu começo a andar. Se eu olhar pra baixo, eu vou meio devagar. Se eu olhar um pouquinho mais pra cima, galera, eu começo a andar mais rápido. Como vocês podem perceber, olha o buraco aqui! Nossa, eu vou até colocar em terceira pessoa. Olha como é que fica, galera, em terceira pessoa, ó. Se você olhar pra cima, você meio que pula pra você poder passar os obstáculos. Se eu olhar pra cima aqui, ó, você pode perceber que eu vou pular, porque aí eu posso andar nos morros que tem no Minecraft, né? Bom, e andando pra frente aqui, olha como é que fica o hoverboard, galera. Eu vou colocar até pra trás aqui, ó. Pera aí, ó. Olha como é que fica, pessoal. Eu vou andando aqui com o meu hoverboard. Ele fica meio que atrás, mas mesmo assim, não deixa de ser bem maneirinho mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Se vocês quiserem aí jogar com o seu hoverboard no Minecraft, mano, eu queria ter um na vida real. Galera, quem queria ter um hoverboard na vida real, mano? Eu queria, velho. Mas como a gente não tá podendo, né? Graças a Deus aí, infelizmente, a gente não pode. Pelo menos no Minecraft é bem mais fácil que na vida real, né? Então é isso aí, pessoal. Se você quiser aqui o seu hoverboard no Minecraft, não se esqueça, é claro, de deixar aquele like no vídeo e também se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo e... Tchau!